Música Começando mais um vídeo, sou muito bravo a você e aí gamer, como que cê tá meu parceiro? Primeiro de tudo, isso daqui não é uma publi, ok? Isso daqui não é uma publi, tava faltando luz, agora tem luz aqui ó Agora tem luz Isso daqui não é uma publi, eu vou fazer esse vídeo porque simplesmente eu gostei, tá? E como vocês viram na thumb aí, bem grandão na thumb, sim A Ubisoft Plus está com mais de 100 jogos gratuitos pra você jogar durante 20 dias, né? Hoje é dia 19, eu acho que vai até... enfim Tem 20 dias aí pra você jogar mais de 100 jogos gratuitos E eu achei isso muito irado galera, de verdade, muito irado porque eu não vi muita gente comentando sobre Tanto que eu acho que eu vi só quem falou disso, acho que é o Flix Power? Não lembro, eu não lembro quem que eu vi comentando sobre isso Mas essa pessoa comentou e eu falei, não, não é possível não Eu vou lá ver se isso aqui é verdade E galera, é muito verdade Simplesmente eu vim aqui, eu baixei o Ubisoft Connect no PC Coloquei minha conta e tal, eu já tinha já por causa que eu jogo o Rainbow Six Aí você vai entrar aqui Caraca, tem muito jogo galera Muito, muito jogo, olha só Ele, né, tem aqui já de começo Mas ele se separa aqui pra você, ó Por... Por franquias, tá ligado? Rainbow Six, o Azogues, The Division, The Crew Tom Clancy, Splinter Cell War, Iron Man, Assassin's Creed, Far Cry Ghost Recon Man, e vários outros jogos Isso aí são separados por franquia Fora os outros jogos que tem aqui, tá ligado? Tipo... É infinito É mais de 100 jogos gratuitos pra você jogar A Vontade Uno Caraca, Uno, bom demais, tá? É... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Por exemplo, aqui, ó Aqui da... De corrida Então, galera Pô Vamos ver Os mais de 100 Caraca, bizarro Bizarro Caraca, mano nova Caraca Galera, tem muito jogo irado aqui pra você jogar, tá? Eu baixei o Far Cry 6 Ah, não, esse aqui não é o 6 Mas eu baixei o 6, tá? E... E aqui Pô, simplesmente aqui Tem... Tem a melhor franquia, né? A gente sabe qual que é a melhor franquia de todos os tempos aqui Ahn... É aqui Aplicar Assassin's Creed Toma Ai, bebê! Toma! Simplesmente, toma Tem todos Assassin's Creed 1, 2, 3, Revelation Blah, blah, blah O 3 aqui é o remaster, tá? Só pra informar vocês Tem o Assassin's Creed Origin Gold Edition Simplesmente todos Dá pra você marotar Nesses 20 dias você consegue Nesses 20 dias você consegue Com certeza Zerar todos esses jogos aqui Só jogar, velho Só jogar Só jogar Só jogar Ah, não gosto de Assassin's Creed Não tem problema Não tem problema Cadê? 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 Ué! Peraí 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 Que eu não tô achando aqui Peraí Que eu não tô achando aqui Não estou achando Não estou achando Aqui Achei O brabo Não, impossível 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 você não gostar Dessa franquia aqui Tá? I 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 porque porque que eu assinei porque já era conteúdo aqui tem muito jogo e vai ter muitos outros jogos que me gera conteúdo que eu posso fazer conteúdo tá ligado você que está aí na sua casa que desculpa que você pode usar mãe eu preciso pois eu quero aprender mais sobre a arte de como não ser visto mãe eu preciso aprender mais da arte egípcia mãe eu quero aprender sobre a revolução francesa o que você pode usar muita desculpa tá simplesmente você pode usar muitas muitas que tem o rainbow six vegas 2 eu joguei muito esse jogo primeiro cara é isso aqui não é uma game play não é um vídeo nada de de coisas assim a que vazamento né nem me fala de vazamento infelizmente meu vídeo tem muito errado enfim é enfim isso aqui galera isso daqui tá muito irado então pô acho que compensa pra falar a verdade acho que pra mim compensa de verdade eu acho que pra vocês também compensaria de verdade acho que vale a pena pelo menos pegar esses 20 dias grátis aí pra vocês aproveitarem tá que não é toda hora que aparece esses 20 dias grátis entendeu então aproveitem é só criar conta e tal você já vai ter lá com seus dias seus 20 dias grátis bonitinho é a única diferença minha de vocês é que eu eu já assinei mas tipo assim eu tenho eu tenho os 20 dias grátis mas eu já vou deixar o cartão lá já pra pra coisar porque pra mim é válido entendeu pra vocês também pode ser válido então você já deixa se eu não me engano você está falho mas já tem que colocar o cartão aí depois antes de terminar os dias 20 dias você cancela e já era ficou de graça se eu não me engano não sei é que eu já coloquei o cartão então não não sei se é enfim enfim se você gostou desse vídeo você já começa deixando aquele likezão aqui no final do vídeo manda pro seu amiguinho aí que não sabia dessa informação que eu tenho certeza eu tenho certeza que nem você que tá vendo esse vídeo sabia dessa informação desses 20 dias grátis eu não ouvi muita gente falando isso aqui e poucos então já comenta muito o que 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 você achou que jogo que você quer jogar dessa linha linda aqui dessa upsoft mais pra falar a verdade eu nem sabia que tinha upsoft mais upsoft plus né nem sabia disso de verdade eu não sabia não sabia de verdade é enfim então já deixa o like comenta muito manda pro seu amiguinho é isso é nós tamo junto e até o próximo vídeo